Música Olha, eu fico impressionada com isso, Valéria. Tu não acha que é uma... Tu tem essa sensibilidade de perceber que a gente nem combinou nada. Tu tá aqui, eu tô aqui. Pô, se a gente combinar, não dava certo. Mas não dava mesmo que eu não vinha. Olha, tu dessa me faze rir, é pra tu, eu não gosto. É, Jeanette, mas já é assombração logo esse horário. Eu, meu Deus do céu. Para com isso. Quê? Quê? Vai que é tanta futa de múmia? Agora a múmia virou mória com um monte de faixa? Nada disso, amigo, eu não te falei. Eu me inscrevi pro concurso de beleza daqui do 10 do metrô. Ah, amigo, eu me inscrevi porque eu fiquei pensando, ah, eu sei que é covardia. Mas, poxa, eu sou bonita mesmo, entendeu? Eu resolvi meu filme mesmo, ah, né? Vou ficar, eu quero bonita pra se mostrar. O que você acha? Eu acho que tem que parar de beber xarope. Porque tem que ter o alcoólico, você tá ficando bêbada. O que que é? Chegamos em 2012, Beyoncé. É a profecia, o fim do mundo. Para de rir que eu não tô falando gracinha. O que é isso? O que é que eu comentei na rede? Vamos voltar, eu quero fazer isso de novo, do U. Vai, vai, Rir. Um beijo do gordo. Não gostou dessa? O que que foi, Jay-Z? Brigaram? Rubro os dois, Jay-Z. Guerra. Fala, Janete. Ah, amiga, mas eu acho que, olha, eu tenho pra mim que eu tenho grandes chances. Chance, chance de ser expulsa a tapa. Olha aqui, Janete, para com isso. Pelo amor de Deus, deixa eu ver que faixa é essa. Você diz que tanto é essa coisa de... E tá ela que é essa coisa de embaria. Agora ela se esmou, que é missa e embaria. Tu deve ser o único ser humano, Janete, que desce nessa estação. A única mulher. Não, eu não sou a única mulher que desce na estação. Mas eu sou a única mulher que deixa os homens fascinados, cara. Olha, tu tem que ver quando eu passo a gente ficar... Ah, vem cá, ex. Saludinha gostosa, pô, tu é sensacional. Pô, isso lá em casa, pô, você tá verde acima a tua. Eu fico falando essas bobeiras, meu amigo, nem cara. Todo dia, fala isso. Todo dia. Olha, Janete. Mas o que que tá aqui, cheiro é esse? Tomou banho de descarrego? Não, não dá rego que tu falou. Tu tá muito debocheada, né? Como eu tô debocheira. Olha, que cheiro aqui. Tu lavou esse pescoço? Eu lavei agora, eu tô debocheada. Eu passei esse perfume, ó. Você tá tão excitante, Janete. Olha, você tá bom. Como eu tô lésbica. Tá muito bom. Ai, você é rosa, Janete. Ah, eu tô agora, eu tô usando, sabe que perfume é esse? Hum, francês. Ai, ele é caro pra car... Olha, ele é muito caro, cara. Ele é caro pra caraco, ali. Mas agora, eu só vou usar perfume francês. Decidi. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou te falar agora. Que eu vivo comprando perfume francês, e não é por isso que eu fico humilhando os outros. Então não vem querer me humilhar, tá? Não. Não, Best Frey, eu tô te humilhando não. Tu quiser, eu te impesto também. Eu impesto. Eu tô usando porque eu pensei assim, ah, cara, eu já sou bonita, gostosa. Então eu vou investir mesmo no perfume maravilhoso, que aí eu arraso logo mesmo. Entendeu, Valéria? Porque, ó, me desculpe as feias. Mas beleza, é fundamental. Entendeu? Já dizia o poeta, que inclusive se Vinícius de Moraes, ele me conhecia, ele ia fazer a garota de Embalhar. Olha que coisa mais linda, mas que é de caça, é a babuína que velha. Tu vai? Ah, é verdade. Balanço da pélvica, cabelo do mar. Tu vai, filha? Eu vou fazer. É ótimo rir? Eu, hein, tá sem humor a Beyossi. Ela cantou uma coisa que foi genial. E você não vai dar um sorriso? Estranha. Tá achando que tá com cachos que tá arrasando? Exótica. Desculpa, Janete, que ela não quis rir. Mas olha, Janete, eu só quero te enquadrar da realidade, porque eu adorei a musiquinha e tal, mas eu preciso de enquadrar, porque você não vive no mundo real, né? Você vive no mundo encantador da Alice e da Janete. Porque, assim, vamos por, tem um... A gente tá andando... Eu vou fazer uma interpretação. A gente tá andando na rua, tá acompanhando? Tá, pô, tá do teu lado. Tá, então vem, encosto. Olha aqui. Aí o encosto vem andando comigo, e tá, a gente achou um jacaré. Papo amarelo, jacaré, papo amarelo. Tu quer trabalhar com extinção? Pode ser. Então vamos trabalhar. Tá. Aí a fauna do jacaré é amarelo de extinção, então a gente joga um perfume nele. Joga o perfume. Entende? Aí esse jacaré, por conta do perfume, vai ficar mais bonito? Não, ele só vai ficar mais cheiroso. Tu entendeu? Não, você entendeu que eu tô querendo... Porque vai ficar cheirosinho. Deixa, esquece. Põe o perfume, já que a caroça não ajuda, põe o perfume. Olha como eu tô aromática hoje. Atenção, atenção, candidatas do concurso Beleza do Metrô. O concurso vai... Não é pra você não, irmão. Aí, o concurso vai começar na próxima estação. Você é candidata? Tem que descer na próxima estação, então. Não, não é candidata não, isso aqui é tipoia, que o braço tá quebrado. É eu, hein, palhaço. Descensa. Achei que a candidata era você, gatinho. Você achou o quê? Achei que a candidata era você, gatinho. Mas achou mesmo? Eu acho. Mas você acha mesmo assim quanto? Pô, eu acho. Mas acha quanto? Pô, se eu falei que eu acho, é porque eu acho, meu irmão. Eu, hein, cada uma. Nem a Loura, nem nada. Fica, pô, preguinando. Ih, mas a Não de Jardim é agressivo. Achei excitante. Sou mesmo. Quer ver? Eu quero depois do beijo, mas eu queria saber assim, tu achas que ainda dá tempo de eu participar do concurso, sem de me inscrever? Pô, ainda tem uma vaga. Essa aqui é a última faixa, ó. Miss Estação Primeira. Mas a primeira é de quê? De Jaqueira. Ai, tá. Caramba. Ai, mas tá muito divertido. Pô, com certeza. Pequeno anão, olha aqui. Eu quero a faixa. Eu vou tocar. Aceita. Caraca, amiga. Vamos nós duas. Vamos, vamos, vamos. Desquietinho, vambora. Os giratos não vão saber qual que é a mais gostosa sexual, né? Não, com certeza não, pô. Olha que eles estão malucas, Janete. Claro que eles vão saber, porque você vai para a lanterna. Agora eu, vou para os holofotes. Apre meu óculos do surfista! Apre meu óculos do surfista! Apre meu óculos do surfista!